Oi gente, hoje eu vou falar um pouco sobre incontinência urinária. Mas afinal, o que significa esse termo incontinência urinária? A incontinência urinária ocorre quando a pessoa perde o controle sobre a amicção, ou seja, quando começam a acontecer perdas de urina e momentos indesejados. Isso pode acontecer tanto com homens quanto mulheres. É um pouco mais frequente em mulheres por conta do canal da uretra feminina ser mais curto que a uretra masculina. Isso acaba tornando a incontinência urinária mais comum em mulheres. O que costuma causar incontinência urinária? São vários fatores que podem estar envolvidos. Problemas na bexiga, problemas no esfíncter, que é a musculatura que controla a continência, ou seja, o músculo que segura e libera a saída de urina. Pode ser no homem problema de próstata e na mulher pode ter relação com os problemas ginecológicos, como partos prévios, a famosa flacidez da musculatura. Enfim, se você tem algum tipo de perda urinária, deve fazer uma consulta ou com um urologista, ou então com um uroginecologista, que pode ser tanto um urologista quanto um ginecologista especializado nessa área.